É hoje? É hoje a festa? Amanhã. Amanhã não. Amanhã é o dia inteiro, é. Que guerreiro? Eu tava organizando aqui pra fazer uma live agora, véi. Fazer uma live de uma horinha só. No YouTube de stand-off. Fazer de coisa não, porque... Só vai, meu velho. O Nelson tá... Tô fando aqui o pênis de batalha aqui, mano. Ai... Pior que eu já editei o vídeo pra amanhã. 10-14 kills do forward squad. Pro player. Pô, aquela partida eu joguei muito, velho. Puta que me pariu. Squad... O primeiro squad que eu matei, velho, rushou em mim os quatro, baraca. E eu consegui matar, velho. Sem vida. Foda, meu guerreiro. Foda, meu guerreiro. Foda, meu guerreiro. Que é bom, po. Foda, meu guerreiro. Eu to quase liberando a mascara do japonês, já. Fiquei no mercado agora tava... Nossa, namoro Peraí Barra fútil, tomei no ponto, tomei no ponto Oh, meu, 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 está a arpeno O nome é penal? Ficou em um, foi um, foi um Que cafunho O que está fazendo? O que está fazendo? O que está fazendo? Pá, deve estar, acho que deve estar com o ar, sei lá Depois da cena já vai dar uma corte Ei, tem que ir aqui, mano Tô entendo, tô entendo Tira o Kubaraka, tira o Kubaraka Ai, cara, o quê? Aqui, ó Nossa, não tem como Descura pra mim, desculpa pra mim Descura pra mim, desculpa pra mim Ei, você pega... Tem, tem, no O, no O Escudo fora, escudo fora Escudo fora, escudo fora Saiu Se tiver cura, vai Se tiver cura, vai Se tiver cura, vai Ah, tem cura, tem cura Diz pra mim, diz pra mim Cura minha, cura minha Pô, seus... Pega o caralho Diz de rapariga Ó, se você fala baixo comigo Você não tá falando com sua nega, não Vocês estão aí Não ruxa, não Ah, o cara vai errar demais agora Tem que jogar com todo mundo com a Kao Sem Kao, não dá Tem que jogar com todo mundo com a Kao Vou salvar o primeiro que ele tá na beta, velho Beleza Mas você matou o cara? É É claro Se vocês é noob eu não sou não, né, velho Ah Corrindo, corre aqui pra salvar a gente Tá, mano, dá pra salvar vocês aí de boa, velho Dá de boa, dá de boa, relaxa Tem um coisa full ali, velho Full ali Um kit full? Tipo Tem um kit full kit full ali, mano Tem lança-granada, você não quer não, Baraka, lança-granada. Não. Tira o S, tira o S. Tem... Pra Snip, pra Snip, pra Snip. Tá dando Snipada em vocês aí, ó. Abre o olho. Mas nem nós não, nem nós não. Nossa, mano, tá foda de pegar madeira, velho, meu Deus. Achei o cara. Na minha direção tá 130. Tá fora da cratera? Em cima dela. Tomou um já. Tirei. Construiu, nasci. Tô achando ele, foda-se. Calma aí, eu tô longe. Pra caralho. Tô chegando agora. Ah, o cara já matou. Tá aí, mano. Só, ó, ó, ó o coisa vindo aí, ó. É eu, é eu. Só tem, ó. Ah, safe. Ah, safe tá vindo aí, mano. Tô vazando. Tô vazando também. Tiraram a pedrinha, né? Que merda. Tem um cara aqui comigo. Tem dois aqui comigo. Tô descendo aí. Tô descendo aí. Batei um. Tá com medo aqui. Um foi. Tem mais dinheiro, tem mais dinheiro no cratero. Ah, safe. Vambora. Aqui comigo, aqui comigo. Boa. GG. O cara me deixou na merda, mano. Bora, mano. Bora, 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 bora. Nossa, cara, filho de uma régua. Calma aí. Ah, tem um escudinho aqui atrás. Vou ter que voltar pra pegar pra você. Tem hilo, tem hilo. Tenho oito escudos aqui, mano. Mini. Mini chups. Mini chups. Ê! Tira o diabo de fogo! Tô subindo ainda. Tô subindo. Tô longe. Mano, eu vou parar aqui pra mim hilar, mano. Beleza. Eu tenho um hilo, se você quiser. É, eu tenho aqui. Calma. Mano, eles vão avançar ali e vão morrer. Fica vendo só. Eu tô me curando. Ó, avançando. Ó, avançar não. Avançar não. Os dois não avançam. Mano, tem cara vindo do gás, mano. Tinha tirado na cratera aqui agora, ó. Acabaram de dar tirado na cratera. Ó lá. Tô vendo eles lá, ó. Saíram na frente. Posição 30. Posição 30 lá, ó. Nossa. Mas lambeu a cara dele o meu tiro, velho. Bora, bora. Ruxa, ruxa, ruxa. Ruxa, ruxa, ruxa. Ele tá solo. Ó lá. Tem mais lá, tem mais lá, tem mais lá, tem mais lá. Lá tem um time, ó. Um tá indo embora. Que isso? Tem um cara aqui, porra. Tem um cara aqui do meu lado aqui, viado. E aí dá pra pegar um. Tem um time inteiro ali, ó. Tem um vira vida. Ah não, tem não. Tem um time inteiro no trinta, é um time inteiro. Um time inteiro em 300 300, 300 300, 200 300,000 Ae Sniper vei, da cara assim não porra A Disney vei Acertei escudo Tchau, deitei um, vambora, vambora deitei um, deitei um. Ruxei, 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 ruxei. Pô, me derrubaram. Eles tão falando que atiraram por trás, tem gente atrás de gente. É, tá ali. Tá lá no rino. Tem cara aqui, tem cara aqui, baraca. Tô na merda, tô na merda, só matar, só matar. Matei, matei. Tava na merda já, mano. Cada vídeo dele tem sincera. Tem spazinho, acho que os caras vão pegar esse cara aqui. Pega aí, pode pegar. Não, já tem já. Ó, lá no lago tem cara. No lago tem cara, hein. Abre aqui. O cara tá se curando, hein, baraca. Não, esquece, esquece, esquece. Só tem quatro. É o Scarlet, sei lá? Tá aí, mano. Liga que eu vi ele tava sozinho. E quatro, ok, mano. Só tem três. Acabou de morrer um. Barra do quê, ô? Tá aqui, ó. Vejo. Um, nove, cinco. Usa a fogueira, baraca. Calma aí, baraca, tá na frente. Mas que merda é essa de lançar granada aí, velho? Um já foi. Nadia, tem paradão, velho. Tchau, 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 tchau. Oi, Diego, você vai jogar, Diego? Diego! Eu vou. Vou. Bora, bora. Agora vamos jogar o futebol. Vamos, que eu vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri